Hoje eu estou aqui no Esporio das Macas, pessoal, uma loja especializada em macas. Pessoal, aqui você vai encontrar todo tipo de marca de roupa que você vai encontrar aqui nessa loja aqui. Lembrando a vocês também, pessoal, que é o Esporio Macas, também trabalhamos aqui com camisetas, camisetas, carteiras, também com bermudas, também com calça jeans. Aqui você vai encontrar de tudo, aqui vai encontrar todo tipo de marca. Tá vendo essas imagens aí, ó, bem legal, vale a pena você vir aqui. Sabe onde fica? Bem pertinho de você. Rua Nicolau Paganini, número 7A, aqui no Grajaú, beleza? Bem pertinho do terminal. Chegou no terminal, olhou para baixo, já viu essa loja gigantona, que você está vendo aí nas imagens aí, ó, já vale bem a pena aqui. Pessoal, vou falar com vocês, aqui no Grajaú não existe uma loja igual a Esporio Macas, beleza? Pessoal, aqui ó, não existe aqui no Grajaú, não existe uma loja que é igual essa aqui, pessoal. Uma loja grande, bem bonita a loja, vale a pena você vir aqui, ó. Todo tipo de camiseta que você vai achar aqui, ó, todas as marcas que você vai achar aqui, ó, beleza? Eu não vou falar das marcas não, porque você que está curioso e vem aqui, beleza? Mas você está passando as camisetas aí, ó, e é o seguinte, você pode pegar o WhatsApp que está aqui em cima aqui, ó, e pegar o endereço que está aqui embaixo também do vídeo. Pega o endereço aqui, já vem aqui na loja, vale a pena dar uma passadinha. Ah, e também temos o Instagram, você está passando aí, ó, o Instagram e o Facebook. Está aqui na descrição do vídeo, depois a ideia vai contar com a gente e fica atento, e fica por dentro dessa novidade aí, beleza, pessoal? É o seguinte, Pronto Batista, aonde tem coisa boa, eu mostro. E é isso aí, pessoal, pensou em roupa de marca, pensou em fóreo das marcas. Tamo junto, Pronto Batista e eu fui. Pronto Batista e eu fui.